Olá, você por acaso já tem um hidratante para acompanhar sua rotina? Com tantas opções no mercado, às vezes podemos ficar um pouco confusos sobre igual a escolher, não é? Por isso eu vim bater um papo com você sobre o creme hidratante Nivea Man 4 em 1. Segundo a fabricante, este produto foi desenvolvido para ser utilizado no rosto, mãos, corpo e como pós-barba, atendendo de peles normais a extra secas. Além disso, ele conta com vitamina E em sua fórmula e é dermatologicamente testado. Agora, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei dele. Os quesitos foram afaliados em escala de até 5 estrelas. Quando eu entrei em contato com ele pela primeira vez, tentei usá-lo no rosto, mas sem um preparo adequado, que é a limpeza da derme e de preferência com uma esfoliação. O resultado não poderia ser outro. Minha face ficou super oleosa e tive que retirar todo o produto pouco tempo depois. Então, tentei novamente após uma boa limpeza e esfoliação. Aí sim o negócio fluiu. O creme foi absorvido rapidamente e a oleosidade foi consideravelmente menor, porém, ainda presente. Com isso, já deu pra ver que ele deve ser passado em poucas quantidades e com a pele bem higienizada. Falando nisso, minha derme é no tipo normal e utilizei o creme por duas semanas. Então, te convido a acompanhar minhas impressões sobre algum ponto desse produto. Chega mais! A apresentação desse tratante se dá em uma embalagem metálica, super simples e sem grandes destaques. Porém, o grande problema dela está em sua tampa. Quando você entra em contato com o produto pela primeira vez, ele vem com uma película protetora que mantém bem lacrado. Mas depois de aberta, a única proteção que tem é essa tampinha externa, que não passa muita segurança, pois ela nunca parece estar bem fixa na embalagem. Podendo ser um problema pra quem quer levá-lo na bolsa ou mochila. Por isso, preferiria deixar o meu em casa. E a nota nesse tópico levou 2 de 5. Agora, sobre a quantidade e o rendimento. Bom, tudo depende das regiões que você irá utilizar o creme e quantas vezes ao dia. Pois como ele atende várias regiões do corpo, você pode tentar passá-lo em várias regiões. Desse modo, ele pode não render muito. Mas usando no rosto e nas mãos, ou como pós-barba, ele pode durar um bom tempo. Então, é aquele negócio, meu querido e minha querida. Com prudência, o negócio vai que vai. Por isso, minha nota nesse tópico foi 3 de 5. Agora, sobre o cheiro. Olha, a fragrância desse creme me surpreendeu. Sério mesmo. Ele consegue ser suave e marcante, mas na medida certa. Sendo super moderado. E o tempo de fixação, eu colocaria como médio. Pois o aroma fica tempo suficiente pra você aproveitá-lo e não tomar conta de tudo em volta. Porém, se você for usar um perfume desodorante junto desse produto, é legal dar uma maneirada, hein? Pois, misturando, a fragrância é suave, mas não é transparente. Então, ela pode acabar aparecendo. Então, a minha nota pra esse tópico é se... Sério, o cheiro é muito bom, hein? A textura, ela é bem leve e fácil de espalhar. Sendo ideal para acompanhar uma leve massagem na região que você for utilizar. Dependendo da região e quantidade utilizada, pode demorar um pouco mais pra absorver. Como pós-barba, essa textura ajuda bastante, pois ela deixa a pele bem suave e evita irritações. Textura bem legalzinha. Porém, por ser tão leve, pode acontecer de você pegar um pouco mais do necessário na hora de passar, o que casa com o rendimento dele. Recomendo você passar sobre o local desejado com pequenos pontos, assim fica fácil de dosar da maneira correta para o seu tipo de derme. Com isso, a minha nota pra esse tópico foi 3 de 5. Agora sobre o resultado na pele. Bom, ele realmente faz uma boa diferença se você não tem o costume de passar tantos produtos. Pois passando somente ele, senti uma boa melhora na maciez e elasticidade da derme. Utilizando no corpo, eu gostei logo de primeira. Especialmente nas mãos e nos pés. Nos braços e pernas, eu não senti lá tanta diferença quanto a maciez. Porém, como ele pode ser utilizado em diversas regiões, o resultado pode variar dependendo de quem está usando, né? O grande problema se dá quando você usa mais que o necessário. O que daí fica com um pouquinho de oleosidade, certo? Então a minha nota nesse tópico é um 3. Agora vamos falar um pouco sobre a hidratação na pele e nos pelos. Na questão dos pelos, eu realmente não vi diferença. Tanto nos braços, pernas e principalmente na barba. Na derme, como eu havia falado antes, o resultado foi significativo. Mas não faz milagre, hein? Para um uso efetivo, o hidratante é sempre bom estar associado com uma boa limpeza de pele. Por isso, tem nota 3 de 5, por conta do resultado na pele. Agora sobre custo-benefício. Pelo valor do produto, ele entrega assim um resultado bem legal. Especialmente para os cuidados básicos, pois ele cumpre o que promete, que é hidratar. Basicamente é isso, né? Realmente, você pode encontrar uma infinidade de hidratantes no mercado. Porém, pelo valor desse daqui, ele é bem bom. Por isso, eu dou nota 4. Sobre bem as considerações finais, o creme Nivea Man 4 em 1 é super versátil e prático de usar. Hidratando e deixando a pele bem suave. Então, para etapas básicas de cuidado para a pele, ele é bem legal. Especialmente se você quer um creme para deixar lá na prateleira e usar quando der vontade, sabe? Após o banho ou antes de dormir. O que eu recomendo bastante. Como dito anteriormente, o problema está na oleosidade. Porém, acredito que isso varie muito de tipo de pele para pele, já que ele atende de normais a extra secas. Alguns difus podem receber o produto de alguma forma diferente. É, infelizmente ele não vai fazer mágica e renovar sua pele do dia para a noite em um passo de mágico. Porém, se você quer manter aquela hidratação legalzinha, está liberado meu amigo e minha amiga. E aí, você curtiu esse produto? Se você tiver alguma pergunta, deixe aí nos comentários. E se já usou o creme, fique à vontade para deixar suas impressões sobre ele. Ah, e siga a gente nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Afinal, a CR produz tudo para você. Compare, compre e economize. E aí, você curtiu esse produto.